Fala pessoal, professor Jefferson Rocha, seja muito bem-vindo a mais uma aula do mini curso do Editor Nano E hoje a gente tem aqui algumas coisas bem legais, a gente vai apresentar sobre o modo de ajuda Como desabilitar, habilitar e como visualizar mais coisas aqui que não vai ser abordado no curso A gente vai ver como verificar a posição do cursor, que ele passa ali algumas informações, colunas, número de caracteres, linhas e tal Código colorido e comentário Lembrando que a parte da posição do cursor, na versão que está o Nano 3.2, o qual a gente está utilizando nesse curso Ele foi alterado bastante coisa, ele foi alterado, modificado e melhorado Antes a posição do cursor, por exemplo, quando a gente usava esse meio de ajuda aí, informativo Ele não mostrava tão corretamente Hoje nessa versão 3.2, ele está mais atualizado e está melhorado Então eu vou mostrar para vocês Aqui, essa parte que eu vou mostrar para vocês, por exemplo, como comentário, código colorido Que é o heightlight, syntax heightlight Usando o cursor, modo ajuda, por exemplo Ou até a posição do cursor É muito interessante para quem programa aí Qualquer tipo de linguagem É muito interessante essas opções Independente se é web ou não Um shellzinho, um pair, um python, um ruby, javascript Ou até mesmo codando ali com HTML Fazendo ali Códigos para HTML Códigos para CSS Enfim É bem interessante usar essas opções Que ele vai colorir e tal Comentários, um monte de coisa Vamos lá Eu vou abrir aqui um script Eu vou abrir em shell Para a gente trabalhar neles Vou botar Netflix aqui Que é bem grande esse programa E vou abrir Nano aqui Tomar um cafezinho, cara Nada melhor, né? Fazer uma aulinha tomando um cafezinho bem quente Muito gostoso Mas vamos lá A primeira coisa que a gente vai aprender aqui É o modo de ajuda, tá, gente? O que é o modo de ajuda? Essa barra aqui, lembra? A segunda barra secundária Que mostra aqui embaixo Então ele já mostra aqui para mim Read tem 205 linhas E mostra essas opções de ajuda Por exemplo aqui Deixa eu abrir aqui o terminal Mais uma vez Para marcando aqui para vocês Para vocês ir marcando aí no papel e tal Deixa eu botar assim, tá? Deixar aqui Deixar aqui por trás Para ficar melhor Fechou Eu vou me excluir aqui Deixa eu botar sempre no topo Eu botei, botei, né? Mas enfim Ele está por aqui Olha só Então o modo de ajuda Quando eu pressiono aqui o CTRL Opa, eu estou sumindo aqui Ai, cara Ai, 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 ai Deixa eu tirar aqui assim Sempre do topo Está por aqui embaixo Ai, agora eu caguei tudo Ai, agora eu caguei tudo Vou deixar assim Espera aí Esses cliques para mim É bem ruim, cara Eu não gosto de clicar Mas fechou Minha janela fechou Não tem problema Vamos abrir outra aqui de volta Acontece-se Opa Vamos entrar aqui de volta Nos scripts Netflix, né? E vamos entrar aqui no Netflix Então, olha só Para habilitar a opção de ajuda Agora sim Perdão ali pelo contratempo A gente pode pressionar Ele tem outros tipos de manutenção Ele tem outros tipos de manutenção Não dá, não dá A gente vai estar abordando Bastante coisa aqui, né? Como vocês viram No roteiro lá Desse curso Então, bastante coisa Vai ser abordado Já foi abordado também Tá? Então, ok Esse é o menuzinho de ajuda CTRL-X A gente sabe que é para cancelar O close, né? Por exemplo, para sair CTRL-X, né? CTRL-C para cancelar Perdão CTRL-X aqui para sair CTRL-X a gente apressiona E sai Sai ali do menu de ajuda Então, CTRL-G ajuda CTRL-X sair Fechou? Beleza Até aí não tem nada de interessante Tá tudo certo Mas vamos supor Que eu queira desabilitar Essa barra E para que desabilitar, Jefferson? Porque vamos supor Que você é um escritor Você escreve artigos Jornal Não sei Pode ser Você é um jornalista E escreve com Linux, né? Ou até Mac Você é um programador Enfim E você precisa Deixar a tela limpa Quanto mais limpa, melhor Isso aqui, cara Esse menuzinho de ajuda Ele atrapalha um pouco, né? Porque ele consome um pouco Ali do monitor E atrapalha, né? Quanto menos coisa aqui Para tirar o objetivo Do texto que a gente está escrevendo Melhor Ou codando, enfim Tá? Então ele tem aqui Uma opção de ajuda Mais para frente Vai vir um arquivo de configuração Para desabilitar isso aqui Para sempre, né? Até quando a gente quer Depois a gente pode pegar E tirar a configuração lá Mas Aqui temporariamente A gente pode pressionar Alt X Tá? Então Alt X Olha lá Relp Mode Disable Ou seja O modo de ajuda Foi desabilitado Tá? Então Alt X Vamos botar aqui M mais X A gente sabe que o M A gente sabe que o M é o Alt Desabilitar Opção de ajuda Essa opção aqui Eu sempre tiro, tá? Eu deixei agora Ativado Para a gente fazer esse curso E mostrar tudo para vocês Para ficar limpo Para ficar limpo Mas foi desabilitado Ele está aqui aparecendo Mas é para sumir Que a pouco Que a pouco ele some Esse negócio Então fica bom Ah, eu quero voltar O menu de ajuda Ele sai fora também Essa opção Então Ah, eu preciso ver Que linha eu estou Por exemplo No version aqui Ctrl C Ó O Ctrl C Ele também mostra A posição do cursor Além de ser Ele cancela Que a gente já sabe Que o Ctrl C cancela Ele também mostra A opção do Ó Se eu ir apertando Ctrl C Ele vai mostrando Tá vendo? Ó Então O que está informando aqui? A linha Então tem 26 Eu estou na linha 26 De 206 linhas Tá? Então eu estou usando 12% do arquivo Estou na linha Eu estou na 12% ainda Aqui mostra o número De colunas Então 6% O número de caracteres Então 572 caracteres Até na linha atual E ele tem 5208 caracteres Tá? De 10% Aí de arquivo Eu estou em 10% Tá? Cada vez que eu vou alterando Se eu ir lá Para o fim da linha Né? Opa Aqui desabilitei Aí Lá para o fim da linha Estou com o teclado novo Aqui Tá na hora livre Esse negócio Lá para o fim da linha E dá um Ctrl C Agora sim Então ó A gente já sabe Que está tudo Linha 206 206 206 100% Coluna 1 de 1 Ele está 100% Caractere 5208 D5208 Então está 100% Tá? Ele mostra essa parte aí Tá? Porque ele some Essa barrinha aqui E a gente pode desabilitar Para o padrão Depois na configuração E isso é bem interessante Porque daí não fica nada Ele não fica nada Atrapalhando a gente Tá? E se eu quiser voltar O menu de ajuda Alt X aqui de volta Tá? Ctrl C Para mostrar A posição do cursor Então Alt X Ó O menu de ajuda Ele já mostra Enable Quer dizer que está ativado E Disable Tá? Quer dizer que está desativado Vamos sair daqui rapidão Vamos voltar Ó Ele já retorna Então desativei Ó Ele volta Tá? Então tem que alterar No menu de configuração Beleza? Vou deixar desativado aqui Alt X Então Para ficar melhor assim Antigamente Na época dos anos 80 Mais ou menos Até o finalzinho Dos anos 90 Pode ter um bichinho aqui Normalmente eles usavam Não usavam esse Highlight Essa cintase colorida Né? Então Depende da pessoa Tem pessoa que vai gostar Tem pessoa que não Né? Ajuda isso aqui O programador A cintase Highlight Porque ela colore Então melhora Para a gente Visual Né? Visualmente falando É claro que eu vou falar Para você Essa parte é mais Para quem programa Tá? Vamos supor que eu quero Desativar temporariamente Nesse arquivo É As cintas Highlight Ou seja Eu quero tirar As cintas Para colorir Como que eu faço? Eu posso pressionar aqui Gente Alt Y Tá? Olha lá Color Cintas Highlight Highlight Disable Tá? Ou seja As cintas Antes de colorir A Highlight Ela foi desabilitada Tá? Então Ctrl Y Mais uma aqui Deixa eu botar Eu tinha esquecido Ctrl C Cursor Tá? Mostra A posição Ou informações Né? Informações Do cursor É onde o cursor Tá? Cursor Tá? Cursor Tá? Ele vai Ele vai mostrar Beleza? Temos aqui também Então Para desativar A cintas Highlight Tá? Alt Alt Mais Y Né? A gente já sabe aqui Né? Alt Y Olha Ativa Desativa Tá? Alt Y Ativa Desativa Sintas Highlight Lighting Ou Colorismo Código Tá? Então Alt Y Aqui Ele faz Ele ativa E desativa Assim é legal Né? A gente lembra Dos anos 80 Lá Os caras programavam Tudo assim Tela verde Monitor com fósforo O negócio era brabo Né? Monitor até brilhava Aquele verdão No zóio Né? Aqui não brilha nada O negócio é É fraguém O negócio não brilha nada Né? Mas antigamente brilhava Era bem legal Então Essa opção é legal Eu costumo programar assim Principalmente escrever Né? Por exemplo Se tá ativado isso aqui É claro Se eu não tiver a minha shibang aqui Por exemplo Tirei fora a shibang Tá? Deixa eu voltar aqui Olha Ele continua o colorir Né? Agora Porra Eu tô escrevendo um texto Botei lá Uma Uma tralha Uma hash Uma hash Bang Ou uma hash Ou uma O que mais é aí? Jogo da velha Um monte de coisa aí Tá? Ou como que é? Eles falam Hashtag né? Que falam hoje em dia Hashtag Eu botei isso aqui Ficou colorido Pô Fica ruim né velho Então Alt Y na V Bota alt Y Você não se perde mais Tá? Você pode escrever à vontade Né? Principalmente você que 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 pega e Escreve artigos Ou tudo Esse tipo de coisa aí É bem interessante Desativar o menu de ajuda Opção de highlight E tal Né? Então legal né? Essa foi mais uma aula de hoje Muito obrigado por ter assistido essa aula A gente tem mais aulinhas aí Por vir Tá? Até a próxima aula Fui Tchau 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 Tchau